Bem amigos do Dimensão News, estamos voltando mais uma vez aqui do Centrão de Tramandaí, conversando com o Vitor Ilha, ele que é o diretor da Vigilância em Saúde aqui do município de Tramandaí. O pessoal está vacinando, toda a equipe de vacinação está aqui no ginásio São Francisco, do barro de São Francisco. Ginásio, desde que horas? Tudo bem, Vitor? Boa tarde. Desde que horas vocês estão aqui? Primeiramente, boa tarde, Bueno, boa tarde a todos do Dimensão. Nós estamos desde as oito horas da manhã, um pouquinho antes para organizar tudo, mas desde as oito horas vacinando, fizemos um intervalozinho de uma horinha ali e seguimos hoje até as dezessete horas aplicando as doses dois da população que foi pré-agendada por nós durante o fim de semana, daquelas datas mais antigas que estavam esperando. De abril? Isso, de abril. Que são lá as datas antes do dia vinte, do dia vinte, vinte e um, vinte e dois, que a gente está fazendo, a gente pré-agendou e a comunidade está vindo hoje aqui tomar essa vacina. Certo. Essa é a segunda dose, então, portanto, desde abril que não tomou, está tomando agora, que o pessoal, a equipe da vigilância ligou para casa, conversou com o pessoal, agendou. Essa dose fica hoje, amanhã, como é que funciona? Bom, a gente está pretendendo fazer todo esse quantitativo no dia de hoje, que foi agendado, mais de quatrocentas pessoas no dia de hoje, fazendo, a gente tem uma perspectiva de chegada de mais um quantitativo de doses entre hoje e amanhã em Porto Alegre, nós buscando. Esse quantitativo, após muita batalha, tanto da Secretaria de Saúde do município, como da Coordenadoria de Saúde da nossa regional, décima oitava, nós conseguimos para o estado do Rio Grande do Sul, que venha toda a remessa faltante. Então, queremos estar divulgando, no fim da tarde de hoje, ou durante o dia de amanhã, da terça-feira, um cronograma de todas essas pessoas que estão atrasadas. E aí, vamos fazer aqui, no ginásio de São Francisco, né, e também com os drives para auxiliar nessa vacinação, tendo em vista que nós temos mais de cinco mil pessoas para vacinar dose dois que estão em atraso. Tem-se uma ideia de quantas doses devem ser aplicadas hoje, ontem e hoje aqui? Desde o dia que nós recebemos, nessa última sexta-feira, no fim da noite, recebemos em torno de 590 doses, né, do estado, e a gente vem aplicando nos profissionais que estavam em atraso, e agora nos idosos também que estão em atraso, vamos aplicar até o dia de amanhã as 590 doses que recebemos no município. Sobre as bandeiras, novo decreto deve sair quando? Bom, nessa sexta-feira, o governador anunciou o fim do monitoramento distanciado através das bandeiras, né, mas não as medidas sanitárias. Então, ele lançou um novo protocolo chamado 3As, né, onde ele coloca alguns critérios mínimos a ser adotados pelos municípios, e ele deixa a critério, né, deixa a mercê dos municípios, das macro-regiões aqui, nós da ANE Norte, um protocolo mais específico por causa da nossa região. Uma região é particular de uma maneira, outra região da Serra é diferente da nossa. Então, hoje pela manhã, 8 horas da manhã, estava reunido os prefeitos, né, participei da reunião, onde colocamos alguns pontos, e amanhã provavelmente saia um decreto regional e um municipal com os regramentos. Ali, sim, foi colocado, especificado horários, o que pode, o que não pode, quais as medidas a ser seguidas, né, mas o que vem agora é, não vai ter mais bandeira preta ou vermelha, e vamos seguir um único protocolo até, a gente espera aí, até o fim dessa pandemia. Ô, Vitor, muitos problemas, muitas escolas estão com problemas de Covid, tá aparecendo professores, alunos, coisa assim, quer dizer, não sei se foi por causa do distanciamento, ou veio acontecendo e chegamos a um fato real. Bom, o retorno da escola já era fato que, possivelmente, vários casos apareceriam, né, pois a gente teria um grupo, né, hoje, cada escola, é importante ressaltar, ela tem o seu COE. O seu COE é um comitê, né, onde ele acaba verificando e monitorando aquele grupo de pessoas. E essas pessoas estavam em casa, não estavam sendo monitoradas. Quando elas retornaram para a escola, aí a gente vai ter o Joãozinho que apresentou um sintoma, a Mariazinha que apresentou um sintoma, esse COE comunica as vigilâncias, e é onde a gente começa esse levantamento de dados. Não quer dizer que o retorno fez com que as pessoas se contaminassem. Apenas os dados estão aparecendo agora, né. O que a gente tem feito? Agido de uma forma rápida e eficaz. Assim que o diretor da escola, o presidente do COE daquela instituição, encontra algum caso suspeito, ele entra em contato com a vigilância, a vigilância vai até a escola, ou monitora essas pessoas através do WhatsApp, faz uma visita médica, né, e testa essas pessoas, para a gente conter esse vírus no início, não fazer ele se espalhar dentro do ambiente escolar. Essa é a medida mais eficaz. Além dos controles, né, por isso quando é um ambiente controlado, a ferida de temperatura na entrada, álcool gel nas mãos, higienização frequentemente, o distanciamento, e também o uso da máscara, que a gente está pedindo. E as escolas têm sido rígidas e têm cobrado dos alunos e dos próprios professores, o uso da máscara de forma correta. Certo. Para a gente poder encerrar por aqui, estamos ao vivo agora no Dimensão News. Boa tarde para você, obrigado. Sobre a vacinação contra a gripe, como é que está? Já começou o andamento? Bom, tivemos nesse sábado, dia D, né, simbólico em si, a gente já tinha começado já no dia 11, a vacinação da gripe dos grupos acima de 60 anos. Estamos vacinando, as unidades de saúde hoje do município estão para a dose 1, né, da Covid-19, das comorbidades e quem tem mais de 60 anos, e das doses de gripe. Então, assim, se você tem direito à vacinação da gripe, procure uma unidade de saúde, nós temos seis salas de vacina no município, elas estão vacinando da influenza, então procure uma sala de município, se imunize, é importante, a gente está chegando agora à nossa temporada de inverno, e cada um que tem esse direito e possa se vacinar, é importante procurar uma sala de vacinação. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, Bueno. Estamos aqui, então, portanto, conversando com o Vitor Ilha, ele que é diretor da Vigilância de Saúde, aqui de Estramandaí. Vocês tiveram, então, informações sobre a Covid-19, a segunda dose que está sendo feita hoje, a vacinação da gripe, e também o novo decreto que vem aí. José Bueno para a Dimensão News, a Rede da Informação. Boa tarde. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti